Nós estamos em contato com os outros presidentes. Sim, sim. Nós estamos contestando isso aqui. Por exemplo, não, Mene, vocês permitem, nós não temos que entrar contestando. O mundo já está cheio de gente contestando. Nós temos que entrar pedindo espaço para nós. É diferente do governo. É diferente. Se a gente chegou, porque o Leninsky não era tão bom, mas nós queremos, não. Leninsky que tem a toda honra, ele é na coludia que tem a toda honra. Não tem nada lá, ele é mesmo. Não, eu estou dizendo, que lutem por ela. Pois é, a Helena não tem, isso não está bem por nada. E nós podemos lutar pela academia para ter um lugar. É só isso. Mas agora é antes de manhã da policia. Uma palma de altura. O Liles, que o Leninsky, o Luiz Otávio, presidente, repétuo da Lúdia dos Esplomadores, um dia me disse essas duas trocas que eu achei bastante estranhas. Quando o cabra não tem sorte, não adianta nem ter fé. Pois antes que chegue a morte, não lageia da tua roupa. Agora, quem não nasceu para sofrer, desafiar pode os fatos que os próprios deuses respeitam os seres afortunados. A pessoa nasce com esse dom de ser afortunado, ninguém tira esse direito. Então, pode ser ou não ser o que pretende, mas que é o povo. Acláudio e o interno. Meu avô dizia, pega a fruta e tem o tiracão. Eu queria falar uma frase do Vitor Hugo, que diz tudo sobre ter, fazer ou não ter. Ou você tem o dom, ou você não tem. O Vitor Hugo diz, fazer poesia é muito fácil, ou totalmente impossível. Então, quem não tem o dom, é uma de estudo, é uma música, é uma pintura, ou você tem o dom. Ou não adianta, vai ser metido, vai ser metido, vai ser metido, ou nem vai tentar. Mas quem não tem o dom, música, pintura e literatura, pode estudar, pode saber várias línguas. Não é, Pedro? Não tem o dom, ou não tem. Vitor Hugo diz, é muito fácil, totalmente impossível. Diz tudo sobre o dom de uma pessoa ter ou não ter. Agora, condensando esse assunto, para início da conversa, nós precisamos, então...